A CPI do anexo da Câmara realizou mais uma reunião. Desta vez, o professor da USP de São Carlos apresentou um laudo que apontou, entre outras falhas, incoerência nos valores gastos. Na próxima semana, várias pessoas devem ser ouvidas. O laudo apresentado pelo professor da USP de São Carlos apontou inúmeras irregularidades, incluindo incoerência nos valores gastos pela Câmara na execução do anexo. Dois itens orçamentários, que é a infraestrutura, que é a parte de fundações do prédio, e mais a superestrutura, que é o esqueleto do edifício, esses dois itens realmente ficaram bem mais caros do que o valor orçado pela própria empreiteira durante a licitação. A previsão inicial é que a Câmara gastaria com a infraestrutura, que são as fundações, cerca de R$ 345 mil. Mas o valor total superou os R$ 450 mil. Já com a superestrutura, que são basicamente as estruturas pré-moldadas, a previsão de investimento era de R$ 2,6 milhões. Mas o valor superou os R$ 3,5 milhões, ou seja, foram quase 36% a mais. A empreiteira que ganhou a vitoriosa, ela colocou um valor praticamente 20% abaixo disso. Certamente ela saberia como fazer essa economia, está certo? Isso é uma questão de política empresarial. Agora, só que na hora de executar, a coisa não aconteceu assim, está certo? A infraestrutura ficou R$ 100 mil mais caro, quer dizer, mais ou menos 25% acima, e a superestrutura ficou 35% acima. O professor ainda disse que o projeto apresenta inúmeras falhas, incluindo a viga que impede que o novo prédio seja anexado conforme o projeto inicial. O edifício é fechado, tem pouca iluminação natural e também pouca ventilação. Então isso realmente é uma coisa que não se espera de um edifício, inclusive do porte do edifício do qual estamos tratando. Essa aí foi uma falha também imperdoável. Quer dizer, você faz um anexo e não sabe como esse anexo se liga ao prédio principal. Isso realmente não faz sentido. Como concluir a obra com essa viga atrapalhando? É difícil, é difícil concluir a obra com essa viga. A Câmara vai ter que achar uma nova solução para essa viga, até porque para fazer um anexo. O anexo se entende que é a ligação de um prédio com o outro, que não é o que está acontecendo aqui. Atualmente, do valor empregado na obra, resta à Câmara pouco mais de R$ 400 mil. Mas se os itens infraestrutura e superestrutura não apresentassem custos tão elevados, era para a Câmara contar com pouco mais de R$ 1,5 milhão. A CPI está em fase final. E na próxima semana deverá ouvir várias pessoas. Será uma maratona de depoimentos que poderá esclarecer muitas dúvidas dos vereadores. Essa maratona de oitivas, quem é que vai ser ouvido semana que vem? Nós vamos ouvir o senhor Gerson, que é o proprietário da sede, o senhor Abranche, numa cariação entre os dois, para que possa esclarecer esses valores que não foram gastos, porque não foi gasto. Porque se houve mudança no projeto, alguém autorizou essa mudança do projeto. É essa pessoa que a comissão precisa chegar. O engenheiro da empresa Cedro explicou que as alterações solicitadas pelos órgãos fiscalizadores do poder público justificam o preço final da obra. O que a gente apurou é que as alterações que foram solicitadas pelos órgãos fiscalizadores do poder público, eles justificam a majoração do preço final da obra. A prefeitura disse que a Câmara é um poder independente e foi o contratante da obra e, portanto, o responsável pela mesma. O ex-secretário Abranche Fuad não foi localizado. Agora à tarde, o laudo será apresentado oficialmente. Vamos ao vivo com Cláudia Prats, que traz mais informações. Cláudia? Pusse, para falar mais sobre este assunto, eu converso com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutora, a CPI está chegando ao fim. Quais os resultados são esperados? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Pusse. Antes de responder, só cumprimentar todos os profissionais do Jornal da Clube pelo dia da imprensa. Os resultados são aqueles que realmente houve desvio de dinheiro, foi uma obra mal feita, uma obra que começou toda errada, capitaneada pelo então presidente da casa, o senhor Walter Gomes, que é uma pessoa de conduta duvidosa, até porque está envolvido na Operação Cervandígio. Então, assim, tudo isso não tinha como terminar de forma correta e ordeira. Começou errado, vai terminar errado. O laudo do professor da USP apontou irregularidades e grande distorção de valores em dois itens. Os responsáveis devem ser punidos? Sim, esse eu acredito que seja o papel fundamental da CPI. Não basta concluir que houve sobre faturamento de preço e que as obras não são adequadas. Tem a CPI que investigar para quem foi esse dinheiro, porque se a obra estava orçada, com sobra já para se fazer todo o anexo e foi muito mais cara, tem que saber para onde foi desviado esse dinheiro. A acariação entre o ex-secretário de obras, Abranche Fuad, e o dono da empresa Cedro, pode revelar novas e importantes informações? Não acredito, até porque a empresa Cedro foi fundada pelo senhor Abranche. Então, assim, é evidente que ele tem ligação ainda umbilical com a empresa e um não vai querer prejudicar o outro, nem o dono da empresa, nem o senhor Abranche. Eles não vão fazer nada que justifique uma atitude mais séria. Se por acaso alguém mentir aí durante as oitivas da CPI, quais são os crimes cometidos? Ele pode, inclusive, sair preso de lá. Nós já vimos em termos federais que a testemunha que foi a CPI convocada e mentiu já saiu diretamente preso. O poder legislativo tem o poder de dar voz de prisão para as testemunhas que faltem com a verdade. Como recuperar aí o dinheiro perdido e finalizar o prédio que já está mais de 75% pronto? É importante que a CPI conclua quem foram as pessoas que se apoderaram desse dinheiro, que desviaram esses recursos e encaminhe isso imediatamente para o Ministério Público, para que seja aberta uma ação civil contra essas pessoas para tentar recuperar esse dinheiro ou bloquear o patrimônio delas. É de responsabilidade, então, da CPI achar o culpado. Sim, porque se não simplesmente apontar que o prédio foi mal construído e que o prédio gastou-se mais do que o necessário, isso já é sabido por toda a população de Ribeirão Preto. Seria desnecessário uma CPI. A CPI é interessante para que apure quem foram as pessoas que se apoderaram desse dinheiro e desviaram esses recursos. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com mais informações. Pusse. Ok, obrigado, Cláudia.